Oh Será que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Oh Vai Oxi Menor DJ, cadê o Tan-tan-tan-tan Oh, bitch, vou ouvir aqui, oh Vai Oh, oh, oh Vai Oh, oh, oh Pesado Oh, oh, oh Oh, oh Vai Oh, oh, oh Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as minas bumbum granada Vai taka-taca-taca-taca-taca-taca Vai taka-taca-taca-taca-taca Beleza, tá querendo quitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Porque essa mina é preparada Melhor dá espaço pra ela Porque a potência é brava Vai taka-taca-taca-taca-taca-taca Vai taka-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Pare e some bombas, 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 bombas Que mane e some bombas Pesado Vai, só me comba, 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 comba Que vai, só me comba, lomba, 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 lomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Mano, tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Beleza, tá querendo quem tá, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 Obrigado.